Música 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 Você tem noção do que vocês estão fazendo? Eu vou ligar para o meu chefe Não, liga Liga para o Dagoberto, liga para o presidente Eu vou ligar para o seu chefe Parabéns para você Nessa dança querida Muitas vezes Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ele não pode pegar sua coisa Puxa, corta Vem cá Vem cá Olha o olho Vem cá Vem cá Ó Gente, olha Não, a câmera não Não, não Não, não Não, não Já sei quando é do ovo Já sei quando é do ovo É Nossa, que fera Sério? Ai, desculpa Tem reunião, né? Tem reunião Não, não Vai dançar pra na palatela Ai Aeeeeee Ae, rodinho Vai roder Foi isso aí? É sacanagem comigo O que foi esse pênis? Esse cara aí de novo. Está ali na sala. Está ali? De manhã? Não sei. Você toca, né? Obrigado, né? Eu achei que... É o Maurício. É o Maurício. O que é isso? O que é isso, hein? Agora tira uma foto aqui. Como que eu tiro isso aqui? Tem que pintar um pouquinho mais isso, mano. Tudo é ele, tá? Quando você começou a falar com ele, minha perna tremeu. Por quê? Porque você falou, está de brincadeira, jogo importante. Eu falei, meu Deus. Quando os nervosos começam a suar. Eu estou me surpreendendo com as minhas interpretações. A gente tem que trolar uma com ele. Ele trola todo mundo. Ele trola todo mundo. Pegar o filho, pegar todo mundo. Não. Deixa comigo. Falei? O que eu falo é o culpo, rapaz. Agora ele está lá, hein? Carnaval. Não, não, não. Não, não. Você é louco, pai. Você está maluco. O que é isso aí, hein? Os caras estão lá. Não foram sério, Passa. Sem jogos. Meu Deus do céu, velho. Fiquei bem, velho. Até você ficou bem. O que foi isso aí, Passa? O maquiador veio aí. Aí começou a mexer no meu cabelo, na minha barba. Sério, Passa? Aí os caras sabem que eu não gosto, que mexem na minha barba. Como não, velho? E aí? Aí começou a jogar um negócio verde, só que eu não tinha espelho pra ver. Aí entrou a minha mãe, a Isadora, entrou todo mundo aí, o Dorival. E eu que pensei que tu já estava no limite da feiura. Ficou legal, pô. Melhorou um pouquinho. Passa na sua barba. Vamos? Tem ali ainda. A minha tá preta, né? Eu posso pintar de branco. A minha tá preta, né? Eu posso pintar de branco. A minha tá preta, né? Palhaçada. Trolagem? Mas como você deixou pintar seu cabelo de verde, mano? Ele não toca você, né? Ele não queria, né? Mas tá fera, mano. Tá. Tá? Pera aí, filho de uma rapariga. Tu é doido, p***. Tô com tem número 5. Tô com o serviço, né? Tô com o serviço. Tô com o presidente do trem. Pea aí, xu. Es tchau, sí. Tô com o para.